Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou lançar uma música bem legal pra vocês Então cheguei de relação e vamos pro vídeo! Música Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que Que me mantenha perto De você Posso fazer Cafnela e cabelo Desde o seu som Sei lá, até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai Me arranjar Eu posso explicar Do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Você é a cobalha Pra quando você virar seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Yeah, ei, 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 ei. E aí